Tem mais um capítulo aí da separação da Preta Gil com o Rodrigo Godói, tá? Olha só. Depois de todos os boatos dele ter pedido aí as senhas das contas dela enquanto ela estava no hospital, vários portais trouxeram detalhes financeiros da vida do Rodrigo, viu gente? Olha só. Segundo o site Extra, o Rodrigo trabalhava como personal antes de conhecer a Preta, certo? Mas pouco tempo depois dos dois começarem a namorar, ele largou a função para integrar a equipe de produção da cantora. Na época, os horários dos dois não batiam porque ela trabalhava de madrugada e ele precisava acordar bem cedo para trabalhar. E durante o casamento com a Preta, ele seguia ao lado dela em praticamente todos os eventos que ela tinha, certo? Só que, vamos à parte 2 agora. Com a separação tumultuada dos dois, o Rodrigo teria ficado desempregado. E segundo fontes do Jornal Extra, ele é sócio de uma loja de suplementos no Rio de Janeiro. Mas só aparece lá uma vez por semana. Tanto que no CNPJ da empresa, o nome do Rodrigo não aparece, tá? E em 2018, ele também teria começado a ganhar dinheiro com publicidade no Instagram. E nessa época, ele começou a ser agenciado por uma empresa que cuida de influenciadores. Mas, essa empresa é de nada mais, nada menos do que dela. Oi? Tem, Preta Gil. Preta Gil é a dona da empresa. Preta Gil, é isso. Olha quantos detalhes aí e a gente vai contando para você. E tem mais, ó. A jornalista Fábio Oliveira, tá? Ela também trouxe à tona algumas revelações. Presta atenção. Segundo ela, embora ele tenha saído da relação sem nenhum bem material, já que eram casados com separação total de bens, Rodrigo não está no vermelho, viu? Uma fonte da coluna contou que ele abriu uma empresa própria que produz fitoterápicos derivados de carnabidiol. Hum, dá maconha. Mesmo assim, isso mesmo. Mesmo assim, fontes da coluna da Fábia revelaram que tem medo que o Rodrigo entre na justiça contra a Preta, pedindo aí indenização por ter parado a vida por quase oito anos para viver em função da carreira da esposa. E segundo essas fontes, ele diz ter direito a isso. Será que ele seria capaz disso? Olha, gente. Posso falar? Eu acho que sim. A pessoa que trai isso é capaz de tudo. É, é isso. É isso. O pior que ele podia fazer, ele já fez. Já fez. Agora, vamos ser bem sinceros. Ele dá para esperar tudo, infelizmente. Nessa situação que a Preta Gil está passando, a gente enfrentando um momento, digamos que seja o mais difícil da vida dela. Ela está com câncer, né? Você precisa ter tranquilidade, você precisa ter amigos apoiando, você precisa ter os seus familiares ao seu lado e ainda assim é difícil passar pelo câncer. Quem tem uma pessoa com câncer na família sabe o quanto é difícil. Difícil. Imagina, ela está passando por tudo isso, tendo que focar na família, tendo que ser amada, tendo que ser acolhida. Até financeiramente, né? Até financeiramente, Judi. Até financeiramente, que é caro. E tendo que se preocupar agora com o ex, que ainda pode levar ao processo. O que é isso, gente? Um absurdo, né? Falta de humanidade, né? Humanidade, verdade. Por favor. E aí o Bonito fez o quê? Com a repercussão do assunto? Foi lá e fechou as redes sociais. E é claro, até o momento não se pronunciou sobre o assunto. E que nem se pronuncie, que fique quieto. E que pare de incomodar. E respeite o momento dela. Não pode ajudar, não atrapalhe. Isso! Falou tudo. Falou tudo. Acabou. Pronto, vou para a próxima. Não é? Claro. Isso me dá raiva. Isso me dá raiva. Uma situação que já seria difícil com o apoio dele. Imagina agora o que está acontecendo. Mas esse mundo é justo, gente. Aqui a gente só recebe o que a gente fez. O que a gente faz, a gente paga aqui mesmo. O que a gente faz, volta para nós. O mundo não gira, o mundo capota. Capota. Repete, Judite. O mundo não gira, o mundo capota. É claro. É verdade. Tem que ter cultura para cuspir na estrutura. É isso aí, Maria. Estou aqui mais um dia. Mas é. Sobre lá, sangue, linda, fingir. Ai, por que aconteceu isso na minha vida? O que você fez para os outros? O que você fez para os outros? É. Mas vamos falar dela, porque ela é que importa. Eu quero saber, enquanto isso, cadê a preta? Como é que ela está passando, Ceci? É, olha só.